Pessoal, eu estou aqui num local abandonado, onde há relatos de pessoas que escutam choro, pessoal, gemidos, à noite aqui. Tem uma senhora e uma criança que foram corridas, pessoal. Então eu estou aqui para mostrar para vocês, olha aí gente, local abandonado, vamos ver. Tudo deserto. Estou aqui sozinho gente. E se alguém aí quiser que eu venha aqui à noite, deixa like aí e deixa um comentário. Pessoal, olha aí gente, vamos ligar a lanterna aqui. Pessoal, aqui está um cheiro de podre. Está abandonado gente. Cheiro de podre aqui. Olha aqui pessoal. Olha aqui o que eu encontrei gente. Gente, esse bicho aqui está com a boca cheia de espinho. Pessoal, olha aí pessoal. Está babando sangue. Gente, eu vou ajudar essa, eu vou ajudar essa pobre criatura gente. Olha aqui gente. Olha aqui gente. Incrível. Pessoal, eu vou desligar aqui gente. Olha aí ó, o bichinho com a boca cheia de espinho de oriço. Gente, eu vou desligar aqui e eu vou encaminhar esse bichinho para a clínica. Para a clínica para tratar. Vamos salvar a vida desse animal. Gente, é um abraço aí, tá? Eu vou salvar a vida desse bichinho. Não vou deixar esse bichinho assim gente. Olha aí que pecado pessoal. Olha que pecado a cara de tristeza. Meu Deus. Um abraço pessoal. Eu vou indo.